Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andresa Sodré. Estamos aqui juntinhos novamente para mais um dia de diversão, hein? Que coisa boa! Hoje vamos ter história e uma brincadeira. Vamos conhecer um monstro? Quem tem medo de monstro aí? Só que esse monstro é um pouquinho diferente. Agora vamos sentar. Bem quietinhos vamos ficar. Vamos prestar atenção. Dar asas à imaginação. Agora é hora da história. Já vai começar. No alto de uma montanha montanhosa, bem no fundo de uma caverna cavernosa, morava um monstro monstruoso. Era um monstro dos legítimos. Tinha dois narizes, seis orelhas, quatro braços e duzentos e dezenove dentes. Era tão simpático. Ele adorava devorar alguma coisa. O que é que vocês acham que um monstro com duzentos e dezenove dentes na boca gostava de devorar? Esse monstro adorava devorar sorvetes. Ele costumava dizer que a melhor hora do dia era o final da tarde, quando o sorveteiro passava. Mas às vezes ele se decepcionava. Um dia, no fim da tarde, quando o monstro monstruoso saiu todo empolgado, depois que escutou uns passos na rua, ele percebeu que ali não era o sorveteiro. Era o carteiro, que estava bem cansado depois de ter subido aquela montanha monstruosa. Ele chamou o monstro e perguntou Por acaso, é aqui que mora um monstro monstruoso? É que eu tenho uma correspondência para ele. O monstro viu seus olhos brilharem. Seria uma carta da mamãe monstro? Ficou todo empolgado e foi logo dizendo Eu sou o monstro monstruoso e essa é a minha caverna cavernosa. Pode me dar a carta. O carteiro olhou para o monstro e disse Ué, como eu vou saber se você é mesmo um monstro monstruoso? Não está aqui nenhuma placa. Por acaso você tem aí certidão de nascimento? Tem aí RG? O monstro não tinha nada disso mas ele tinha uma coisa muito melhor Abriu aquela bocuna com 219 dentes para cima do carteiro e RG! Quando ele fechou a boca o carteiro já estava bem longe já tinha descido correndo a montanha montanhosa mas ele tinha deixado uma carta caída bem ali em frente. O monstro monstruoso então pegou a carta com cuidado e leu e nela estava escrito assim Prezado senhor monstro ficamos sabendo que o senhor não tem devorado nenhuma princesa como é obrigação de todos os monstros por isso pedimos que devore uma logo para cumprir o nosso regulamento se não teremos que expulsá-lo da associação Atenciosamente A Associação Associada dos Monstros Monstruosos Ora bolas 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 por que eles não me deixam devorar os meus sorvetes em paz eu não quero devorar nenhuma princesa eu não gosto do gosto delas o monstro monstruoso estava preocupadíssimo ele não poderia ser expulso da associação afinal de contas a mamãe monstro e todos da família monstro poderiam saber porque eu não sei se vocês sabem que os monstros além de serem monstruosos eles são muito fofoqueiros aí o monstro monstruoso não sabia o que fazer até que ele pensou direitinho e teve uma ideia alguns dias depois saiu um anúncio no jornal da cidade que dizia assim monstro monstruoso procura princesa para devorar as interessadas deverão comparecer a caverna cavernosa no alto da montanha montanhosa quantas princesas vocês acham que se candidataram para serem devoradas pelo monstro nenhuma né mas era isso mesmo que o monstro queria e aí a associação não podia dizer que ele não tentou e ele ficaria livre para devorar todos os seus sorvetes um pouco antes do fim do verão o carteiro bateu de novo na porta do monstro monstruoso no alto da montanha montanhosa em frente a caverna cavernosa ele bateu chamou desceu correndo e deixou lá uma caixa quando o monstro monstruoso saiu e viu aquela caixa daquele tamanho ele percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo ué eu não fiz nenhuma encomenda hum isso deve ser coisa da associação e quando ele pensava se abria ou não aquela caixa escutou um ruído lá dentro aí ele achou melhor abrir logo foi abrindo com cuidado vocês tem ideia do que tinha lá dentro de dentro daquela caixa saiu uma princesa desesperada gritando socorro 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 alguém me tire daqui eu não quero ser devorada por esse monstro socorro ei eu não vou devorar ninguém não pode ficar calma eu não acredito em você eu li nessa caixa que você vai me devorar eu preciso sair daqui socorro foi aí que o monstro percebeu que tinha uma carta caída no fundo daquela caixa ele pegou com cuidado e lá estava escrito assim prezado senhor monstro ficamos sabendo que o senhor não conseguiu cumprir o regulamento da associação por falta de princesas no mercado por isso estamos lhe enviando uma de nossos estoques bom apetite atenciosamente a associação associada dos monstros monstruosos orra bolas 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 eles querem mesmo que eu devore uma princesa oxa vida mas eu não gosto de devorar princesas ué você não vai mesmo me devorar não não gosto de princesas vocês tem um gosto horrível eu só quero devorar os meus sorvetes bom a gente tem aqui um monstro que não gosta de devorar princesas e uma princesa que não quer ser devorada então você me libera está tudo certo não 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 mocinha eu não posso liberar você senão eu vou ser expulso da associação associadas dos monstros monstruosos aí a mamãe monstra vai saber e vai ficar muito brava comigo ah eu não sei o que fazer bom só tem uma saída então eu fico morando aqui na caverna cavernosa com você você uma princesa morando na caverna cavernosa com um monstro monstruoso a princesa explicou que ia ser até divertido os olhos dela brilharam e até palminhas ela bateu ela disse que passava o dia inteiro no castelo fazendo tricô jogando paninho para os príncipes e fazendo doces era tudo muito sem graça quando ela falou fazendo doce os olhinhos do monstro brilharam fazendo doces sorvetes também ela disse que sim ele puxou ela pela mão e os dois correram para a cozinha mal sabiam eles que aquele era só o início de uma nova vida para os dois um belo dia o monstro e a princesa estavam na cozinha discutindo qual era o melhor sabor para combinar com a calda de caramelo escutaram alguém subindo a montanha montanhosa querendo entrar na caverna cavernosa a princesa foi na frente receber era um rapaz que vinha tudo desconfiado e perguntou oi por acaso aqui é a caverna cavernosa do monstro monstruoso a princesa olhou para ele e respondeu que sim então ele respirou fundo tirou seu cinto uma espada apontou para a princesa e disse renda-se monstro monstruoso sua vida de crimes terminou liberte a princesa a princesa olhou para ele e disse ei mocinho por acaso eu tenho cara de monstro eu sou a princesa o monstro é ele ai me desculpe me desculpe mesmo é que eu estou muito nervoso e de novo respirou fundo tirou de novo do cinto a sua espada apontou para o monstro e disse renda-se monstro monstruoso sua vida de crimes terminou liberte essa monstruosa princesa monstruosa princesa nessa hora a princesa já estava caída no canto de tanto rir o monstro monstruoso chegou perto daquele rapaz e perguntou olha quem é você e afinal o que veio fazer aqui o príncipe respondeu que ele era iniciante na associação dos heróis heróicos e que aquela era a sua primeira missão e que eles disseram que existia uma princesa prisioneira e que ele precisava salvá-la do monstro monstruoso ai o príncipe estava muito preocupado dizendo vocês não sabem o que é ser expulso da associação eu não posso ser expulso da associação mas o monstro sabia bem o que era isso e os dois ficaram no canto se lamentando até que a princesa virou para os dois e disse ei vocês dois vocês não precisam ficar aí se lamentando com medo de serem expulsos da associação até porque eu tenho um plano os dois arregalaram os olhos para cima da princesa e ela explicou tudo o que estava pensando depois de alguns dias saiu o anúncio no jornal da cidade que dizia sim sorveteria monstro aproveitem nossas ofertas de inauguração teremos deliciosos sorvetes pela metade do preço receitas exclusivas da princesa principesca encomendas com o príncipe principiante na caverna cavernosa no alto da montanha montanhosa e foi assim que o monstro o príncipe e a princesa abriram a sorveteria monstro e foi o maior sucesso o príncipe anotava as encomendas o monstro conversava com os clientes sobre os sabores dos melhores sorvetes enquanto a princesa preparava todas aquelas delícias eu poderia dizer que eles viveram felizes para sempre mas isso vocês mesmo podem imaginar né às vezes o príncipe e a princesa brigavam como todo mundo às vezes eles esqueciam um pote inteiro de sorvete do lado de fora do freezer e ele derretia às vezes a princesa obrigava o monstro e o príncipe a provarem sabores como giló e pimenta malagueta mas quer saber eles eram muito felizes sim porque passavam um dia fazendo o que mais gostavam de fazer sorvetes essa história está no livro monstro monstruoso da caverna cavernosa de Rosana Rios e chegamos ao fim de mais uma atividade para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no cantinho da tela se inscrevam no nosso canal do youtube tchau pessoal beijos tchau